Olá, professor. Meu tema é a importância da hospitalidade para o desenvolvimento do planejamento urbano, reflexões e perspectivas. Eu optei por fazer uma pesquisa bibliográfica somente. E a problematização será compreender de quais maneiras a prática do desenvolvimento de hospitalidade poderá contribuir para o desenvolvimento da cidade. Você acha que está bom? Tá, então vamos... Bom, eu entendo... É, eu não posso entender porque aqui não tem pistas, mas eu entendo que o seu curso possa ser hotelaria, turismo... De repente você está fazendo o curso de turismo, você quer ser turismóloga, e aí você tem essa questão da hospitalidade para o desenvolvimento do planejamento urbano. Quando a gente fala de planejamento urbano, eu preciso entender sobre qual aspecto, tá? Então, planejamento urbano para o desenvolvimento do turismo. Desenvolvimento urbano para o turismo ambiental, para o turismo de aventura. O desenvolvimento do... O planejamento urbano de acessibilidade a cadeirantes. O planejamento urbano de trânsito. Então, a gente tem algumas subdivisões aqui que a gente precisa entender, tá? Então, quando eu falo de planejamento urbano, e aí eu vou falar o que está se passando pela minha cabeça, porque eu vou responder com base na sua pergunta, tá? Então, eu vou entender que você está fazendo turismo. O seu curso é um curso de turismo. E você quer falar da hospitalidade para o desenvolvimento do planejamento urbano com o foco em turismo. Então, eu entendo, por exemplo, vamos supor que eu pegue uma cidade do interior. Uma cidade do interior daqui de São Paulo. Então, eu vou pegar, por exemplo, tem Vinhedo, tem Tatiba, tem Itu. Tem inúmeras cidades aqui no interior de São Paulo que tem o turismo e que o turismo, ele é muito bem explorado. E aí você quer falar da hospitalidade. Quando a gente fala da hospitalidade, a hospitalidade, ela também se subdivide, tá? Porque não adianta, por exemplo, um hotel te atender muito bem se a população não sabe lidar com o turista. E isso é um problema que a gente encontra, inclusive, em algumas cidades, tá? Se você pesquisar na literatura, você vai ver. E aí qual é o papel do poder público? O papel do poder público e privado. O papel do poder público e privado é trabalhar com as comunidades para que as comunidades aprendam a lidar com os turistas. Porque tem gente que não gosta de turista. A pior coisa que tem para um turista é ir viajar para uma cidade e não ser bem recepcionado. Ninguém precisa esticar o tapete vermelho para você, mas o mínimo de educação é sempre bem-vindo em todos os lugares. E se a cidade faz uso do turismo para o seu desenvolvimento, então, sem dúvida, que você precisa investir na formação das pessoas, de todos os munícipes, para que eles possam ser, para que eles possam recepcionar bem o turista. Imagine você ir viajar para uma cidade, sei lá, Porto de Galinhas, Bonito, São Tomé das Letras, sei lá. Imagine você ir viajar para uma cidade e você ser mal recepcionado pelas pessoas. Agora, aqui a gente tem que tomar cuidado porque ele está muito amplo. Ele está muito amplo. Eu falei planejamento urbano com foco para quê? Eu estou entendendo que o seu foco é a análise do turismo, mas eu posso estar enganado. Então, eu preciso que você me reoriente com essas informações aqui, porque o seu problema, compreender de quais maneiras a prática do desenvolvimento de hospitalidade pode contribuir com o desenvolvimento da cidade, isso não é um problema. Isso, quanto muito, é um objetivo. e não um problema. O problema é, observa-se que em muitas cidades ou na cidade X, a população não sabe lidar com os turistas, oferece informação errada, são grosseiros. Então, eu estou pintando um problema. Eu estou falando que este problema existe na cidade ou nas cidades. A cidade está crescendo e se desenvolvendo e não tem um planejamento urbano, não tem uma área de proteção ambiental. O turismo ambiental também degrada o ambiente. Então, qual é o seu foco aqui? Então, cuidado com temas muito amplos. E, é claro, sempre leve a discussão para a sua área, porque se eu fosse da área do direito, eu teria outra análise. Se eu fosse da área da engenharia, eu teria outra análise. Se eu fosse da área da administração, eu teria outra análise. Tudo bem? Então, quer complementar, Fabio? Não, exatamente o que você falou. Na verdade, você falou bastante sobre isso. Eu estava confuso na segunda parte. Eu entendi aquela parte. O primeiro, eu fiquei preocupado só com a massa crítica do assunto. Precisa delimitar mais. Você foi para outros caminhos, mas ainda aqui tem... Acho que ainda falta dar uma delimitada, porque essa palavra-chave vai sair dentro dos buscadores. Ela vai levar para muitas coisas diferentes. Talvez você não consiga, numa busca no Google Acadêmico, eu estou falando muito isso, você vai colocar essa palavra-chave, que é a hospitalidade XY, e vai aparecer um monte de coisa de N áreas. Você falou na primeira questão, inclusive, isso. De que área é? Pode aparecer uma coisa de psicologia, outra coisa de turismo, aí você fala assim, putz, não achei... Mas esse é o problema do buscador? Não. É porque o seu problema não está afunilado. Você tem que afunilar para conseguir ir para o lugar certo da discussão. É só isso. A segunda parte estava meio confusa ali, onde você colocou um X mesmo. Mas talvez porque a pessoa precisa amadurecer. faz parte, racinha. Às vezes você sabe o que você quer fazer, mas se não amadurecer, por exemplo, o que você colocou no papel aí, coloca de novo o papel, tenta formular a frase de novo, desse formular a frase, mas dentro da hospitalidade, o que exatamente? O que da hospitalidade? Eu não sei se a palavra é o que, mas beleza, o que parece especificar um pouco. Sim. E monta o projeto. Monta o projeto. Tem um vídeo, tanto no meu canal, quanto no canal do TCC Agora Vai, que é um curso, é um curso livre de como fazer um projeto. Tem a minha aula teórica sobre o projeto, tem a aula prática do Fábio sobre o projeto, e aí tem os vídeos complementares, só sobre tema, problema, objetivo, justificativa, fundamentação teórica, como pesquisar literatura. Gente, isso é um curso. Isso é um curso de graça. Você ainda baixa o template, você baixa o projeto de pesquisa já formatado, e com essas orientações lá, você só vai clicar, vai assistir o vídeo, e vai aplicar isso ao seu projeto. Esse curso está pronto, esse curso está gravado, esse curso é de graça, esse curso é aqui. Você não vai pagar nada por ele. Você vai baixar lá, vai digitar lá, agora eu esqueci qual é o site, mas no vídeo tem, se você digitar lá, projeto de pesquisa 2022, é o primeiro que vai aparecer, você assiste ele, tem o link lá, clica, baixa o template, vai acompanhando o vídeo, e vai escrevendo. Assista aos vídeos complementares. Isso tem ajudado muita gente, muita gente. E aí você não se perde, porque no vídeo sobre a delimitação do tema, a gente já fala sobre isso, a gente mostra exemplos sobre isso. tem exercícios sobre isso, para que você possa aplicar e fazer o seu projeto, sem precisar da gente, só com o material que a gente está disponibilizando por lá.